Previsão do tempo Região Centro-Oeste A cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, tem nessa terça-feira poucas nuvens com névoa seca e temperatura oscilando entre 18 e 34 graus, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 65%. O município de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, está festejando aniversário com poucas nuvens, névoa seca e temperatura em torno de 14 e 29 graus, a umidade relativa do ar varia entre 20 a 60%. Região Norte Porto Velho, capital de Rondônia, apresenta nessa terça-feira névoa seca com temperatura entre 23 e 34 graus, a umidade relativa do ar oscila entre 20 a 60%. Região Nordeste Aracaju, em Sergipe, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura variando entre 22 e 25 graus, a umidade relativa do ar é de 50 a 80%. Araripe, no Ceará, comemora aniversário com poucas nuvens, névoa seca e os termômetros marcando temperaturas entre 16 e 29 graus, a umidade relativa do ar é de 30 a 90%. Região Sul Florianópolis, em Santa Catarina, tem uma terça-feira com névoa seca, temperatura mínima de 11 e máxima de 19 graus, a umidade relativa do ar varia entre 60 e 90%. Região Sudeste A cidade de São Paulo tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura oscilando entre 12 e 17 graus, a umidade relativa do ar fica em torno de 60 a 95%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Previsão do tempo na Rede Moscou A cidade de São Paulo Obrigado.